Helson, cara O que eu tenho pra dizer de Helson? É uma série do Ryan Murphy Com o E.O. McGregor E.O. McGregor, ele é um Design de chapéus desde que ele é criança Então a primeira é um Jedi Então desde que ele é criancinha Ele já tá lá Ele pega lá um chapéuzinho Um chapéuzinho da fazenda, da roça Ele vai lá no galinheiro, pega umas galinhas Tira as penas, coloca lá Deixa o chapéu mais bonito E ele coloca na mãezinha dele Pô, e realmente o chapéu ficou mais bonito Até que a primeira dama dos Estados Unidos Lá do Kennedy Puta, qual que é o nome da mulher do Kennedy? Ah, a... Putz, fugiu o nome dela Não, Marilyn Monroe é a amante Amante aí, então eu sei Ela dá uma declaração É, a Kennedy A Jackie, a Jackie Ai, caraca Fugiu o nome agora Natalie Portman Ela usa o chapéu dele Ela usa o chapéu dele e dá uma declaração Que tá usando o chapéu do estilista Halston E ele se torna famoso E começa a vender chapéu E fica rico vendendo chapéu Até o momento em que as pessoas param de usar chapéu E aí ele tem que se reinventar E aí vai contar a história De como que um estilista de chapéu Se tornou um dos maiores estilistas dos Estados Unidos Cara, é bem legal É bem fácil de assistir essa série Ao contrário de Underground Railroad Que sem Bruno Stone Essa que é uma seriezinha leve Você vai assistindo, vai gostando Vai se emocionando Ele é muito bom A galera não tá gostando muito dessa série não Eu vi várias críticas Fala que a série tem um roteiro fraco Quem segura é só o Ian McGregor Mas eu gostei Eu assisti o primeiro episódio Tem uma vibe bem Hollywood pra mim Bem a série Hollywood E pra mim Eu vou matar facinho São mais três episódios só E vamos que vamos